Vaquejada é festa, não tem coisa melhor Cachaça, mulher bonita, alegria e forró E os cabras do morão se preparam pra correr Derrubando um boi na faixa, comissão vai dizer Que valeu, valeu, valeu boi, vaqueiro sai alegre Pra festejar depois E valeu, valeu, valeu boi, vaqueiro sai alegre Pra festejar depois E o gado caiu levantando o poeirão É vaquejada, alegria do sertão Fui numa festa no sertão pernambucano Peguei o boi mais valente do sertão Cheguei na festa, escutei logo um boato Tome cuidado quando vou entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro a um gato Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boato corre há mais de 15 anos Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Entrei no mato, encontrei o rastro dele Saí andando, mas na frente avistei ele Dei quatro gritos e botei o cavalo nele Corri com ele em cima de um chapadão E nós já voltamos ao vivo aqui no Parque J. Galdinho Na 26ª bênção do vaqueiro Nesse momento o padre César que chegou a cima de cinco minutos Ele já começa a dar a bênção aos vaqueiros Vamos acompanhar nesse momento ao vivo aqui para os nossos internautas Música O touro velho não aguentou a carreira O touro velho não aguentou a carreira Com efeito, qual de vós querendo concluir uma torre Não se senta primeiro igual com os gastos Para ver se tem o suficiente para terminar Caso contrário, ele vai lançar o alicerce E não será capaz de acabar E todos os que viram isso comentarão açoando Dizendo, este homem começou a construir E não foi capaz de acabar Palavra da salvação Salvação Vamos agora nesse instante Abençoar a água E serás regida Sobre os cavaleiros E seus animais Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Bendito seja Deus Que desde o início da criação Utilizou sinais para demarcar a vossa presença Eu vos imploro que a força do Espírito Santo Desça sobre esta água Dona e se feita E que ela santifique Tudo e todos que assim tocarem Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Pai, Filho E do Espírito Santo Pai, Filho E do Espírito Santo Pai, Filho E do Espírito Santo Amém Vamos agora começar a aspersão Eu vou fazendo aqui, não é assim? Vamos lá Fui numa festa no sertão Pernambucão Peguei o boi mais valente do sertão Cheguei na festa Escutei logo um boato Tome cuidado quando vou entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro a um gato Pra pegar ele tem que ter a filhão O fazendeiro me abraçou Uma participação ao vivo aqui na Avenida São Sebastião No descenso dos vaqueiros de Sulubim 2019 Aqui ao lado tem um grande vaqueiro Meu amigo Darlan Darlan, festa bonita essa Pela manhã aqui na cidade de Sulubim Ramiro Integração FM Bom dia Bom dia Jota Bom dia a todos Festa é boa Festa é esperada Pra gente Sulubim Sulubim O ano inteiro Boa de verdade Até pela gente Perdi uma festa dessa Outro detalhe aí Mais gente Mais vaqueiros Do que no ano passado Né Darlan Esse ano Tem muito mais gente Do que no ano passado Boa de verdade Gostei E muita gente Participando Aí portanto O nosso amigo Darlan Aqui conversando com a gente E deixa aqui Chegar aqui Um outro vaqueiro Amigo Amigo Que é o nome? Neto Marcarinha de Ouro Neto Ministra uma coisa Muita gente Muitos vaqueiros Aqui nesse desfile Nesse ano de 2019 Né Neto É sim Esse ano Sulubim está de parabéns Pela organização A gente não vê bagunça A gente não vê A gente não vê Aquela agonia Que era todo ano Esse ano O Sulubim está de parabéns E um outro detalhe Não apenas Vaqueiros aqui De Sulubim Mas também como De todas as regiões Do estado né? Verdade Verdade Eu tenho muito conhecimento De vaqueiros Amigos meus De Santa Cruz Capari Vitoritama Santa Maria do Cambucá Estava marcando Presença com força aqui E está todo mundo De parabéns Aí portando O nosso Neto O Matemiro de Oro Aqui no tempo Casezinho Churrascaria Boica Rapeta Vereador Geraldo Lira Entre tantos outros amigos Aqui também Apoiando essa transmissão Ao vivo No Facebook E no Carlos Galhar Não amarei o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrar No pé da cajarana Eu já amarei o touro Eu já amarei o touro E você não diz amarra Se a gente se agarra Eu te mato O bicho onde vai ser grande O desaforo Minha volta é a de anda Quem diz assim não engana Esteja bem avisado Que o touro fica amarrado No pé da cajarana Não me amare o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Eu juro Por Deus Eu juro O seu pensar é de louco Louco não engole o louco Come quieto um dia puro Quem não quer meu dia puro Entregue a bastiana Despeço essa semana Dos meus filhos abençoados E o touro fica amarrado No pé da cajarana Não me amarre o touro No pé da cajarana Eu quero o touro amarrado No pé da cajarana Comigo é prego batido E a ponta bem virada Mas que a hora da parada Eu estou bem prevenido Pode vir tão decidido Vou pular cedo da cama E a cabeça a bastiana Se considera um final E o touro fica amarrado No pé da cajarana Eu não me amarre o touro Aqui é do blog Visão Sur Estamos aqui com o Edijano Edijano que é gerente regional Do... Do Vale Capibaribe Edijano eu queria que você falasse aí A respeito como é receber Essa grande homenagem Mais um ano Jota Gautino Sendo homenageado hoje 2019 Blog Visão Surubim Boa tarde Boa tarde É uma alegria Para todos nós Para toda a família Receber essa homenagem Até para a Avenida Zona Célia Por essa iniciativa De homenagear Todos os parques Vaguejados aqui na região Surubim É uma luta Para todos que fazem Que fazem essa festa Que continuam fazendo essa festa Não é fácil Mas a gente sabe Que esses incentivos Faz a gente a cada ano Tentar fazer melhor Dentro das possibilidades De cada um Então parabéns Eu só desejo sucesso Nessa festa que está vindo aí Se Deus quiser Vai ser tudo na paz Deus abençoe a todos Que vão chegar aqui Na cidade de Surubim Que seja uma festa De muita alegria De boa fraternização Uma festa Para que todos Possam se divertir E deixar uma lembrança Boa de Surubim O blog lhe agradece Obrigado Música 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 Vaquejada é festa Não tem coisa melhor Cachaça, mulher bonita Alegria e forró Os cabras do morão Se preparam pra correr Música Derrubando um boi na faixa Comissão vai dizer Música Que valeu, valeu, valeu boi Vaqueiro sai alegre Pra festejar depois E valeu, valeu, valeu boi Vaqueiro sai alegre Pra festejar depois E o gado cai levantando o poeirão É vaquejada, alegria do sertão Sangue de vaqueiro Cheito de vaqueiro Cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar E com você quero casa Que eu tenho sangue de vaqueiro Cheiro de vaqueiro Cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar E com você quero casar Se ele não deixar Aí eu vou te carregar